Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou focar um pouco no que a gente pode esperar pro Nintendo Switch nos próximos anos, tá? Eu vou falar mais de jogo do que de sucessor, de console, etc, porque já tem vários vídeos no canal falando sobre o Super Nintendo Switch, sobre o Switch Pro, é só buscar, tem vários, tá? Então eu não quero focar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre nós que já temos o Switch, o que pode estar por vir na parte de jogo, certo, que faria sentido chegarem no Switch, beleza? Bom, a oficial, né, que deve sair ano que vem, por enquanto a gente tem o Zelda Breath of the Wild à continuação, beleza? E de anúncio a gente tem o Metroid Prime 4, né? Então esses dois assim, o Zelda Breath of the Wild 2 deve sair ano que vem, eu vou falar deve porque sempre podem ocorrer atrasos, e o Metroid Prime 4 deve sair em algum momento pro Switch, pelo menos é o que foi prometido pra gente, tá? Então esses dois aí podem aparecer, né? No caso do Breath of the Wild, com certeza ano que vem, quer dizer, com certeza não, porque pode atrasar, mas enfim, a gente espera que saia ano que vem. Tá, com o anúncio do Metroid Prime 4, que outros jogos podem aparecer? Pô, os remakes do Metroid Prime 1, 2 e 3. Ah, vai vir uma coletânea ou vai vir separado? Não sei, pode vir uma coletânea ou pode vir separado. Pode vir estilo Mario 3D Collection, com 3 jogos de emulador, e pode ser estilo Skyward Sword, vem um jogo remasterizado. Pode ser os dois modos, eu não ficaria surpreso com nenhum deles, tá? Então essa é uma outra possibilidade de jogos que podem aparecer aí no Switch daqui pra frente. Tá, esses aí são os mais concretos, né? No caso do Metroid Prime pelo anúncio e o remake dos antigos, porque já que você vai lançar o novo, faz sentido você colocar os antigos pra quem não conhece a franquia, tá? E o que mais? Bom, a gente pode olhar um pouco pro Wii U também, que faltou alguns portes do Wii U que podem fazer sentido. Ah, me fala um, André. Simples, o Xenoblade Chronicles X. A Ninteiro tá investindo muito pra transformar a franquia Xenoblade num sucesso, né? Fizeram muita propaganda do 3, fizeram muita propaganda do remake do 1, fizeram muita propaganda do 2 e do Torna pra fazer a galera se interessar. Colocaram vários personagens no Smash e etc. Então, né, apareceu o Xenoblade Chronicles X, com o 3 vendendo bem, né? Vamos supor que o 3 venda, tipo, sei lá, 6, 7 milhões de unidades. Que pra um Xenoblade é bastante, tá? Ou, sei lá, chega a 10 milhões de unidades. Vamos colocar assim um número bem alto mesmo. Poxa, aí cresce o olho. Pô, vamos tentar portar o que falta, que é o X, né? O X ainda não tem no Switch. É um port, tá lá no Wii U, não é um trabalho tão difícil de fazer. Vamos levar ele pro Switch, por que não? Essa é uma possibilidade, né? Portar o Xenoblade Chronicles X. Quais outros jogos que já estão no Switch e que também não seriam difíceis de portar? Poxa, os remakes do Zelda, Wind Waker HD e o Twilight HD. O Twilight Princess HD, que já estão no Wii U e poderiam facilmente aí aparecerem no Breath of the... Desculpa, poderiam facilmente aparecer também no Switch. Porque já tá disponível no Wii U os dois jogos, tanto o Wind Waker quanto o Twilight Princess HD. Que seriam excelentes adições pro Switch. Que o Switch, hoje em dia, né? Quando você pensa em jogos do Zelda, vai ter o Zelda Breath of the Wild 1 e 2. E depois a gente vai ter o Skyward Sword e o Link's Awakening. E acabou, né? Que está no Switch, assim, nesse momento. Claro, você pode jogar os antigos, etc. Mas isso aí é viável, porque já tá pronto. Não é difícil portar esses jogos do Wii U pro Switch. Outra coisa, vale lembrar que a loja do Wii U fecha ano que vem. Então, a partir do ano que vem, esses jogos não serão mais compráveis no Wii U. É por isso que eu acho que ano que vem, esses jogos devem aparecer no Switch, porque eles não mais serão vendidos no Wii U. André, que outros jogos que podem ser portados pro Switch você tem em mente com o fim da loja? Ah, sabe o que que tá no 3DS? Que, infelizmente, também vai fechar a loja ano que vem? O remake do Ocarina of Time e do Majora's Mask. Os dois estão no 3DS. As duas lojas do Wii U e do 3DS vão fechar no que vem. E aí você abre a possibilidade também de trazer essa coletânea pro Switch. São jogos que já estão prontos. É claro, do 3DS pro Switch é um trabalho maior fazer esse port, mas esses ports já existem, tá? E aí é mais um jogo que a gente pode ver sendo transportado pro Switch também, com o fim da loja do 3DS. Porque, obviamente, uma vez que a loja do 3DS fecha e ninguém mais tem acesso, né? Todo mundo que comprou o 3DS pra comprar esses jogos pra não ficar sem, vai ficar chateado. Mas, em questão financeira pra gente, não faz muito sentido. Espera fechar a loja, alcança o máximo de venda possível desses jogos. Uma vez que você atingiu, uma vez que a loja fechou, traz tudo pro Switch, faz todo sentido. E o que mais que pode aparecer nisso? Pô, um Links Between Worlds, por que não? É um jogo que eu acho que daria super certo no Switch, é um jogo que funcionaria muito bem. Poderiam, por que não, né? Fazer, tipo, um upscale, como fizeram com o Links Awakening. Acho que daria certo. Então, ficaria aí outra sugestão, tá? De Wii U e de 3DS... Cara, tem vários jogos ali exclusivos, né? Da série Zelda e da série... Principalmente da série Zelda, que poderia realmente reaparecer no Switch. Mas, todo ano tem que ter Pokémon, né? Esse ano vai ser Scarlet Violet e ano que vem. O que será que vai estar... O que será que vai acontecer? Pro ano que vem, eu vejo que se for acontecer, vai ser mais um remake também. A gente já teve aí do Diamond Pro, não muito distante. A gente teve do Ruby Saphir ainda no 3DS, certo? Quando a gente pensa num próximo remake, a gente já estaria chegando próximo ali do White, né? Do Black & White já de Nintendo DS. O Diamond Pro também é de Nintendo DS, o Black & White também. Porém, eu vejo uma possibilidade de lançarem um Let's Go Gold e Silver. Por que que eu vejo essa possibilidade? Porque o Let's Go vendeu bem, vendeu relativamente bem. Eu acho que lançar um outro remake agora, né? De uma série... Vamos colocar assim, de uma série principal, né? É muito cedo porque acabou de lançar o remake do Diamond Pro, né? Porque, como eu falei, antes disso foi o Omega Ruby e o Alpha Saphir lá de 3DS. Fazia muito tempo que a gente não tinha um remake. Então, eu acho que esse remake veio muito... Se lançasse agora o Dwight, ia ser muito próximo. Ia ser, tipo, geralmente tem alguns anos de diferença. Uns 4 ou 5 anos. Então, não seria agora. Mas, um Pokémon Let's Go, que se eu não me engano é de 2018, pra você lançar o Pokémon Let's Go novo em 2023, são 5 anos de diferença. Faz todo sentido você lançar um Pokémon Let's Go Gold e Silver agora. Na minha visão, é algo realmente possível, tá? Porque todo ano tem que ter Pokémon. Então, se eu fosse cravar, pô, que Pokémon que seria? Não vai ser um novo, porque acabou de lançar o Scarlet Violet. O remake tá muito cedo ainda. Então, eu não acho que vai ser um remake do Black and White. O que sobra? Um Let's Go novo. No caso, um Let's Go do Gold e Silver. Na minha visão, acho que faz sentido, tá? E de séries que, tipo, meio que foram esquecidas e poderiam voltar. Será que tem chance de aparecer um F-Zero? Já tem um Star Fox? Será que existe a possibilidade de portar um Star Fox do Wii U? Sim, né? Eu acho que o Star Fox do Wii U é outro jogo que com o término da loja pode vir aparecer, tá? O F-Zero, eu acho difícil, porque, pô, a Nintendo não trouxe esse jogo por muito tempo. Eu acho que não faz sentido trazer agora, tá? Eu acho que não deve acontecer ainda. Pelo menos, não deve acontecer. Mas, um Donkey Kong novo, eu acho possível. Mas, o que eu acho que vai ser esse Donkey Kong novo? Tipo, eu acho que se tiver, vai ser um Donkey Kong dos mods de Nintendo 64. Ou seja, um Donkey Kong 3D. Por que que eu acho isso? Vários jogos no Switch que vieram pro 3D, o Kirby, o Mario, que fazia muito tempo que não tinha jogo 3D, deram certo. O Kirby, pô, deu um sucesso até que bem alto pra série, né? O Kirby não foi uma série de vender extraordinariamente bem, vendeu bem. É, que nem eu falei, né? O próprio Pokémon, o mundo mais aberto, né? A gente viu isso ali do Pokémon... Gente, do Legend of Seus, é um Pokémon 3D mais aberto e tal. Então, Donkey Kong mais aberto, como era do mod de Nintendo 64, tendo vários jogos 3D que fizeram sucesso, passa a fazer sentido. Faz tempo que a gente não tem o Donkey Kong. O Tropical Freeze vendeu relativamente bem, então eu não acho que seria o caso de simplesmente abandonar a franquia. Eu não acho que isso vai acontecer, como eu falei, eu acho que vendeu até que bem o Tropical Freeze. Então, o Donkey Kong aí 3D, né? Junto com o Kirby, com o Mario, etc. Esse tanto de jogo 3D que foi aparecendo no Switch, faz sentido. E é uma franquia que merece um revival. Eu acho que um Donkey Kong 3D que nem fizeram por Kirby, pra apresentar pra outras pessoas que têm um preconceito contra jogos 2D, vamos ser sinceros, isso acontece. Infelizmente, pessoas têm preconceito contra jogos 2D ainda, né? Têm uma preferência por jogos 3D. Eu acho que faria muito bem pro Donkey Kong, como todo, tentar agradar um público mais novo aí que prefere esses jogos mais abertos em 3D, tá? Bom, é mais ou menos isso, gente. Eu dei uma pincelada aqui sobre alguns jogos que eu vejo aparecendo, né? A volta de Zelda, né? Alguma... Xenoblade, por aí vai. Mas, se você quiser dar a sua opinião também, vai aqui embaixo nos comentários e fala, pô, que jogos você acha que a Nintendo pode trazer até o término aí do Switch? Eu foquei, assim, em algo mais viável nos próximos anos, né? Que faz sentido, que nem eu falei, o Xenoblade por causa do 3, os Pokémons, porque todo ano tem, e por aí vai. Mas, você pode dar suas outras opiniões aí, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima aí. Fui!